Adorei Adorei Exaltado Exaltado Pois sempre Eu louvarei Exaltado Já sempre Exaltado Seu nome Louvarei A nossa palavra Pela Pela Sua verdade Pela 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 Quero Pela Pela Seu nome Exaltado Exaltado A nossa palavra Seu nome Exaltado 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 Dos céus A nossa palavra Terra e Céu Que dá o Seu Céu O nome Resaltar Resaltar O Céu É o que é o sonho? É o que é o sonho Reclare sobre a sua vida É o que é o sonho Que dá o Seu Céu